É aberto. Ai, que difícil, Brasil, mundo. Que difícil. Não rolou. Deixa eu avisar pras pessoas que eu tô em outra. Povo, tô em outra. Oi, Renata. Gente, olha. Oi, Letícia. Eu não consegui, gente. Não sei o que aconteceu. Eu não consegui de jeito nenhum. Eu ia avisar vocês aqui com o Nokia. Abri aquela live que eu tinha programado. Eu não consegui. Eu fiz de tudo. Eu baixei aplicativo novo. Eu fiz de tudo e não consegui abrir. Então, assim... Vamos estar aqui fazendo sendo feita nessa. Poxa, tinha mais gente lá na outra. Tô tentando avisar aqui. Vou ver se eu consigo avisar. Ah, o pessoal tá chegando. Vai. Oi, Gabriela. Oi, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? É, o importante é que eu consegui abrir alguma, né, gente? É a primeira. Ó, eu quero... Eu vou pedir pra vocês paciência. Muita paciência, porque minha primeira live no YouTube eu já me embolei, já me embolotrei toda aqui pra poder ficar online. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Olha, pra vocês verem o nível de comprometimento pra fazer essa live. Eu comprei um gimbal. Mas eu não consegui nem ajustar o gimbal pra fazer a live com vocês. Então, vai ser tudo na mão aqui, ou de school mesmo. Vou tentar andar devagarzinho pra não sacudir muito. E é isso aí. Vambora. Oi, Juliana. Juliana tá me ouvindo bem? Letícia tá perguntando que Walmart que eu tô. Tô em Kissimmee. Letícia. Oi, Gabriela. Deixa eu dar um oizinho pra todo mundo. Ai, Ju, tá aqui. Ju, tô sem gimbal, menina. Tá fazendo na mão mesmo. Fernando perguntou, cadê o de dicas? Não faço ideia. Não sei quem é de dicas. Oi, Rafaela. Boa noite. Rex, Valéria, minha mãe. Minha mãe tá aqui na minha primeira live. Pelo amor de Deus. Vambora, gente. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês preços, produtinhos. E a live é pra vocês. Então, assim, vocês me falam o que vocês querem que eu mostre. E eu vou lá. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos virar. Estamos o quê? Estamos já numa área de Disney. Se vocês puderem, gente, compartilhar a live com outras pessoas, eu vou ficar muito, muito, muito feliz pra que elas possam assistir, tá? Oi, Pedro. Oi, Carol. E aí, quer ver o setor de mix. Fica tranquila, filha. A gente vai explorar aquilo lá, com certeza. Mas olha só. Aqui, gente, como a gente tá no Walmart de Orlando, Orlando, é óbvio, óbvio que vai ter muito produto de Disney, né? Muito produto de Disney. E aqui, inclusive, é mais barato pra você comprar os produtos. Ao invés de você comprar nas lojas oficiais da Disney, né? Que vai ser sempre mais caro. E aqui tem várias coisas legais, ó. Várias coisas bonitas que não tem um preço tão bizarro. Então, vamos ver. Por exemplo, essa camiseta aqui. Esse aqui eu tô numa área de criança. Ó, 9h47. É verdade, eu tô numa área de criança. Valeu, Thaís. Opa. Será que eu vou tomar um puto esporrão, gente? Por eu tá fazendo live no mercado? É uma possibilidade também, viu? Que eu seja expulsa, assim, em algum momento. E a gente tem aqui que rever como que vai fazer isso aí. Mas, vamos tentar. Olha que lindo, meu Deus. Perfeito. Olha, sapatinho de bebê, ó. Isso aqui é o preço que o Brasil quer pagar. 6 dólares. Porque, né? A criança, no caso, vai perder isso aqui em quem? 3 dias. 3 dias o pé já não cabe mais. Então, tem que ser baratinho mesmo, ó. 6 dólares. Tudo bem que isso aqui tá meio carcomido. Mas, ó, vamos ver uns outros aqui. Ai, que lindo, 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 lindo. Tem pijama. Eu sempre compro pijama aqui. Meus pijamas... Tem vários pijamas do Mickey. Oi, Priscila. Tudo bem? Tenho vários pijamas do Mickey. Porque eles são baratinhos e eles são mega fofos. Olha, vamos ver o preço desse aqui. 17 dólares. Rafaela falou, nessas horas dá... Tem a vontade de ter um bebê, deixa pra lá. É tipo isso, menina. É sobre isso. Que gracinha. Vou comprar. Tenham vocês filhos. Aí eu dou pra vocês e aí fica tudo certo. Deixa eu te dar de presente. Olha que linda. Ai, gente, tô apaixonada. O pior é se eu sair dessa live daqui... E... Com uma sacola gigante de coisa, né? Coisa comprada. Tudo, tudo que eu tô mostrando pra vocês, ó. Pelo amor de Deus. Olha, essa daqui... Tá? Ah, 16 dólares. Pedro falou. Duvido que não tenha mais dois filmantes no Walmart. É verdade. Mas é que eu tava pensando... Eu comprei um gimbal, gente. Pra gente fazer essa live aqui. E aí, com o gimbal fica um negócio muito maior, né? Olha aqui, gente. Já pensou em Diego Vieira? Com calção desse aqui de... Do... Do pateta? Meu Deus. Que lindo. Olha. 11,50. Muito bonito. Vocês usariam o... Não é calção, né? Como é que chama disso? É samba canção que a gente chama no Rio. Samba canção. Achei bonito. Me julgue. Talvez eu volte aqui e compre pra você, Diego. Vamos lá. Vamos dar mais uma nadinha. Eu vou tentar andar bem devagar, gente. Pra não sacudir tanto, sabe? Já que eu estou sem o gimbal. Eu sei que não estamos nas situações ideais. Mas vamos tentar, né? A Raquel perguntou se são bons os tecidos aqui. Ah, é bom dentro do... Dentro do, né... Vamos dizer assim... Do que você está pagando, sabe, Raquel? É bom sim. Não é ruim. Eu tenho várias coisas duras, não é? Tipo, a primeira lavagem... O negócio fica ruim. Mas não é aquela... Ai, meu Deus. Que... Que perfeição de tecido. Pochetinhas, ó. 8 dólares. Ai, obrigada, Fernando. Falou que a imagem está boa. 8 dólares a pochetinha. Tudo bem que eu achei ela meio breguinha. Meio mal feita essa. Mas, tipo, a pochete é um bagulho legal, assim, pra levar pra parque, sabe, gente? Porque aí você coloca só o que você precisa mesmo ali. Celular, carteira. Tudo aqui fica pequenininha. Dá pra cruzar, assim, no corpo. E... Porque a última coisa que você quer é você ficar carregando uma bolsa imensa no parque. A última coisa, ó. 8 dólares. A imagem está focando, galera? Acho que está, né? Se vocês estiverem com qualquer dificuldade, vocês me avisam, tá? Que eu estou bem tensa com essa live ainda. Mochila. Bonitinha. Bonitinha. Super comprei também, ó. 16 dólares a mochila. É uma mochila meio de nylon, assim, sabe? É, gente, é aquela coisa. Você tem que pensar também que você está comprando um produto de mercado, né? Não vai ser a melhor qualidade do mundo. Mas com dólar 5, filha, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Negócio de 16 dólares. E aqui tem uma seção inteira. Só de bolsinha, tá vendo? Essas bolsinhas... Que dói pra caramba você botar isso aqui no ombro. Mas que é prática, né? Pequena. Mas dói. Se tu botar muito peso nessa bolsinha. 8 dólares essa. E vemos aqui pra mais roupas. A bonezinha, ó. A bonezinha. Vamos lá. Que bonitinho. Olha esse. Ai, que lindo. Amei. Vocês querem ver roupa ou vocês não querem que eu mostre roupa? Que eu vá pra outro lugar. Ó, tá 12 esse aqui, ó. 13 dólares. E Shiana tá perguntando se eu tô filmando com um novo iPhone. Tô. Tô sim. Estamos de iPhone 13 Pro, queridos. Estamos. Infelizmente, como é pelo YouTube, ele não faz, tipo, aquela amplitude do celular que o iPhone faz. Ou pelo menos eu não sei fazer. Porque como eu já deixei claro, me embreguei inteira pra conseguir fazer... Entrar nessa live aqui. Mas pode ser que talvez dê certo. Ó, garrafinha. 9 dólares. Muito bonitinha a garrafinha. Raquel quer ver maquiagem também. Vamos pra maquiagem, então? E aí, depois, se vocês quiserem, depois eu volto pra cá, pra área de Disney. É que eu achei que vocês iam querer começar por Disney. Vocês iam amar. Então, vambora. Então, vamos lá. Vou andar devagarzinho. Iphone 13, Rafaela. Eu acho que não vende dentro do Walmart, não. Depois tem um monte de caneca aqui. Eu mostro pra vocês depois. Vamos pros mais pedidos, vai. Parte de maquiagem que tá lá pra lá. Muita, muita coisa de Disney. Ai, caminhar tá ruim, né? Sacode pra caramba. E a pessoa tá dentro do hotel, gente, com um gimbal lá. Em cima da cama. Mas quem disse que eu consegui configurar aquele troço? Eu meti, eu meti. Eu vi tutorial e o bicho ficava igual um pau mole. Não rolou de jeito nenhum. Olha lá. Vocês estão vendo lá em cima? Cosméticos. Tá aparecendo lá. Tamo chegando. Tamo chegando. Esse mercado é imenso. Então, assim, de qualquer forma, eu não conseguiria, né? Mostrar tudo pra vocês. Então, a gente realmente vai ter que fazer essa seleção. De quais áreas vocês mais querem. Porque senão eu ia ficar quatro horas aqui pra mostrar o mercado todo. Ai, chegamos, gente. Chegamos no paraíso. Vão ser algumas, algumas, é... Alguns corredores de maquiagem. E aí, deixa eu explicar pra vocês... Tá horrível um barulhão, né? Que tá tocando aqui. Explicar pra vocês como que funciona a organização, ó. Eles sempre colocam nos corredores a marca aqui em cima. E aí embaixo vem todos os produtos daquela marca específica. Então, como vocês podem ver, Maybelline tem um grande espaço. Tem coisa pra caramba da Maybelline aqui. E nos corredores de trás vão vir as outras marcas. Eu vou mostrar pra vocês algumas marcas aqui americanas. De que não são muito conhecidas e que eu amo. Podia parar esse barulho, né? Bora. Ah, já vamos começar aqui com um corretivo que é paixão de mó galera. Vocês usam esse corretivo daqui? Fernando falou que se inscreveu agora. Tá marotando meus vídeos. Ai, obrigada, Fernando. Bem-vindo. Vocês usam esse corretivo? Eu comprei agora pra experimentar. Porque eu não usava. Nunca usei. Na verdade, nunca experimentei. Gente, esse barulho tá muito insuportável. Vocês estão ouvindo? Ou ele só tá irritando a minha cabeça? Que tá fazendo um pipipi no mercado. Se tiver muito irritante, vocês me avisam. Eu vou pra outra área e depois eu volto. Ó, tá 8 dólares. 8 dólares esse corretivo daqui. Eeeh, meu amor entrou. Oi, amor. Aqui, Vânia fez essa carinha de... Pra 8 dólares. Por quê? É muito mais caro no Brasil? Como que tá? Quanto que tá no Brasil? Olha. Olha só. Uma basezinha que é meio mousse, ó. Eu nunca vi. Vocês já viram vender essa daqui no Brasil? Essa daqui tá 8 dólares. Nossa, falaram que esse corretivo tá quase 100 reais aqui, gente. Deus que me livre. Até com 1 dólar a 5 reais é muito mais barato comprar aqui. Pelo amor de Deus. Não, o Brasil tá... Ai, parou. Parou o barulho, graças a Deus. O Brasil tá hardcore. Aí, uma outra coisa também que é legal vocês saberem. Aqui no Walmart, os preços são muito... Voltou. Ele tá de zoeiro com a gente. Os preços são muito mais baratos. Por exemplo, se você for pra uma farmácia. Se você for pra um Walgreens da vida. Sabe? Aqui vai ser o melhor preço de todos. Então, sempre venha comprar essas coisas no mercado. Olha. Caraca, tá muito barata essa base. Caraca, até eu vou comprar. Eu sabia que eu ia sair com um monte de coisa daqui. Ó, uma base da Maybelline. Vidro. Vidro. Então, que são embalagens que geralmente são mais caras no Brasil. 5,30. 5,30. O mundo feminino brasileiro. Kika em casa agora. Kika. Vendo um negócio desse. Se vocês souberem os preços no Brasil. Dessas coisas que eu tô mostrando aqui. Me contem, tá? Porque a gente vai fazendo uma comparação. Ó, o próprio corretivo. Daqui da Maybelline. Esse aqui eu nunca usei também. Também tá 5,28. Que isso, cara? Tá muito barato. Muito mesmo. Eu acho que, inclusive, esse Walmart que eu tô aqui. Ele tá mais barato do que outros que eu entrei. Porque os preços não são tabelados, tá, gente? Eles mudam bastante. E, cara, tudo tá assim que pouco. Então, assim, eles mudam muito de região pra região. De área pra área. Então, eu fui nos outros que tava barato. Mas nem tanto. Vamos lá, ó. Essa máscara de cílios. Ela também é bem famosa, né? Uma galera usa dessa daqui, colossal. 5,90. Eu acho que... Eu acho que isso aqui eu sei o preço. Pelo menos a última vez que eu vim no Brasil custava em 70 reais, né? Uma máscara dessa. Depois eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu uso. Eu não costumo usar muito Maybelline, não. Mas olha esse pack aqui, ó. O pack com duas máscaras. Last Sensational. 7 dólares, duas máscaras. Ou seja, cada máscara de cílios sai por 3,50. Tô chocada. Tô no chão. 3,50, gente. Façam suas encomendas. Sacanagem. Pode nem brincar com isso, gente. Pode nem brincar com isso. Senão vocês vão mandar listas imensas dentro do meu Instagram. E eu vou virar muambeira. Muambeira de... Blogueira de viagem pra muambeira do Instagram. Vamos ver o que mais, ó. Vamos ver a paletinha. Paleta de sombras. 9,25. Olha que linda. Uma paleta inteira de nude. Aquelas cores maravilhosas, né? Tipo, essenciais pra viagem e tal. Que dá pra fazer um monte de make diferente. Porque elas são neutras. 9,25 só. Tô muito chocada. Mariana, sacanagem de nada. Na semana que vem você me entrega. Aí, ó. Viu, ó. O pessoal tá falando que a máscara tá 90 reais no Brasil. Cê é louco, gente. A diferença de preço tá muito grande ainda assim. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. As coisas aqui nos Estados Unidos inflacionaram muito também, tá? Muito mesmo. Não fiquem achando que foi só no Brasil que isso aconteceu. Que só no Brasil as coisas ficaram mais caras. Claro, o bagulho tá doido pra gente, né? Não tá nada tranquilo. Mas aqui também. Desde a última vez que eu vim, os preços subiram de tudo. De gasolina, de produto. De tudo tá mais caro. Comida, principalmente. Uber tá pra hora da morte, gente. Esquece o negócio de Uber aqui. Esquece. Tem que alugar teu carro. Viver sua vida. Porque Uber não tá dando. Então, assim... Eu esperava que as coisas fossem estar um pouquinho mais caras aqui no mercado. Mas, realmente, o preço tá bom. Aí, deixa eu mostrar essa marca pra vocês. Vocês conhecem essa marca aqui, ó? Rimmel. Essa marca é uma marca bem baratinha. Oi, Selminha. Boa noite. É uma marca bem baratinha que eu adoro. Eu compro vários produtos deles. E essa base daqui... Tudo bem que agora, né? Aquela base ali da Maybelline tá quase o mesmo preço. Então, pra quem gosta de Maybelline, vai acabar caindo pra lá. Mas, quem gosta de experimentar coisa nova, conhecer maquiagem nova... Eu vou dar algumas indicações. Boa noite, Suzana. Ó, essa daqui da Rimmel. Eu já comprei ela várias vezes, essa marca. E essa base... Ela mate, mate, mate até a vida, sabe? Fica zero brilhozinho no rosto. E ela custa só 5 dólares. E tem uma gama de cor bem grande, ó. Tudo bem que não chega... Eu não sei se chega a alcançar realmente pele negra e tal. Não sei o quão escuro isso daqui é. Mas tem uma gama de cores bem grande. E essa base vale muito a pena. Eu já usei bastante dela. Vamos olhar aqui, ó. Ah, eu comprei essa outra aqui, ó. Agora também é pra testar. Que é também de vidro. Ó. Embalagem de vidro, bem grandona. Gente, isso aqui... Só a embalagem encarece horrores o produto. No Brasil, a embalagem com vidro, assim, fica muito mais caro. Ela tá 7 dólares. Eu acabei de experimentar. Eu gostei dela. Só usei uma vez, na verdade. Usei hoje de manhã. Então, é bom vocês tirarem o empreitezinho aí. Guardar. Porque eu acho que depois eu vou falar no Instagram o que eu achei melhor. Alguém perguntou... Deixa eu ver. Se converte Bianca perguntou. Convertendo pra real. Ainda tá valendo a pena? Aí tem que ver, né, gente? A verdade é a seguinte. Agora, os Estados Unidos, tanto pela inflação que aconteceu... Vamos pro outro corredor. Eu vou falando. Tanto pela inflação que aconteceu, quanto pelo... Nossa moeda tá muito desvalorizada. As coisas não estão mais como era antigamente, sabe? Que a gente chega e a gente compra qualquer coisa e fala... Ah, só muito barato. Você tem que agora avaliar os preços. Você tem que pegar, ver quanto que custa no Brasil. Fazer a continha pra ver se realmente vale a pena levar. Não tá mais aquela loucura de... Sabe? Sai... Pegando tudo, jogando dentro do carrinho. Porque antigamente dava pra viver assim aqui. Agora, infelizmente, não mais. Então, tem que ver de uma situação pra outra se vai valer a pena ou não. E o Fábio tá aqui. Obrigada, amigo, por prestigiar. Raquel Soares falou... Eu tô adorando acompanhar essas viagens. Conheci recentemente pelo Insta. Já me planejando pra Nova York. Bem-vinda, Raquel. Muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. Achei que ia dar só minha mãe, o Fábio e o Diego. Já tá... E vocês viram que o Diego entrou até atrasado, né? Já tá ótimo. Olha que legal. Ah, e eu quero achar uma. Essa marca aqui, ó. Cover Girl. Muito boa também. E ela é baratinha. Não tão baratinha quanto a Rimmel, mas... Essa... Ah, ali, ó. Mas essa marca também é bem boa. Essa base aqui que eu comprei. Comprei. Tô usando aqui na viagem. E eu tô apaixonada nela. Ah, obrigada, Raquel. Falou que é muito fã do meu trabalho. A Rafaela falou que eu sou muito querida. Obrigada. Ah, gente. Ficou muito feliz mesmo. Sabe? De ouvir essas coisas. Ainda mais quando a gente tá começando aqui, né? No YouTube. Tudo começando. Primeira live. Preciso de carinho. Preciso realmente de atenção. Mas, ó. Vamos lá. Vamos voltar. Essa base. Vidro também, ó. Ela fica linda na pele. Meninas, vocês não têm noção. A pele fica um glow maravilhoso. Ela não fica com aspecto pesado. É uma base bem leve. Cobertura leve, sabe? Maravilhosa. Seis dólares. Podem comprar essa daqui. Vou até deixar um segundo aqui. Se alguém quiser tirar um print. Porque ela tá... Eu tô assim... Querendo fazer até um estoquezinho de volta em casa. Porque eu realmente me apaixonei. Ó, a Ju falou. Te falei pra você não ficar com medo. Gente, vocês não têm noção. Eu passei hoje o dia inteiro agoniada. Agoniada com essa live. Falando, ai, ninguém vai entrar. Não vai dar certo. Tudo bem que não deu exato, 100% certo, né? Porque eu não consegui abrir a live original. Mas estamos aqui. Porque eu sou guerreira e vamos fazer o negócio acontecer. Mas eu vou ficar agoniada. Ai, gente. Não é porque a gente tá milianos e tem um monte de seguidor lá no Instagram que tudo é fácil, não. A gente sente nervoso ainda de começar essas coisas novas, sabe? E aqui não é diferente, não. Vamos voltar. Vamos voltar. Ó. Blushzinho da Covergirl. Também 6 dólares. Essa marca é ótima, gente. Podem comprar que vocês vão se apaixonar. Tudo bem. Ó, se vocês verem, tem embases até mais caras deles. Que deve, porra, deve ser sensacional. Porque se aquela baratinha de 5, eu já achei que a pele fica linda. Imagina o que que faz essa de 10,50. Vai me dar a cara nova. Quando eu tirar, já vai ter feito um peeling. Só que meus poros vão ter fechado. Não é possível. Ó o Ítalo aí. Ítalo. Êêê. Priscila falando, já queremos as próximas. Mas depois vocês colocam aí, ó. As indicações de quais lives vocês querem que eu faça. Se eu tô aqui mais um dia em Orlando, amanhã. Eu posso fazer outra live com vocês, se vocês quiserem. Lili Cabelo. Conheci você pelo Dicas e estou te adorando. Assisti o vídeo da piranha. Oi, Lili. É, bem-vinda. Muito bem-vinda. A piranha é um momento icônico, né, gente? Ó. O que mais? Eu tô tentando achar a minha marca preferida de maquiagem. Que eu não encontrei ainda, ó. Essa Elf é uma marca barata que eu nunca usei. Essa Cover Girl também é muito barata. E também é boa. Tem Revlon, ó. Vocês querem ver um preço de alguma... Alguma base, algum produto específico, assim? Que aí eu mostro. Mas eu tô tentando achar a minha marca preferida. Até Nyx tem que vende aqui no mercado, ó. Vocês conhecem essa marca? Essa marca vende no Brasil. Ela é muito boa. E ela é bem cara no Brasil. Bem cara não, assim. É um preço mediano, vai? É um preço mediano no Brasil. E aqui, ó. Pra vocês verem, por exemplo. Isso aqui é o quê? Pó? 8 dólares. É... Isso aqui o que que é? Vamos ver. É tipo um primer, ó. 14 dólares. Tem um preço bem mais... Mais razoável. Ah, tem mais aqui, ó. Tem uma Quiloreal. Neutrogena. A minha marca preferida. Ah, ela tá ali. Tá lá no fundo. Ela tem pouco. Ela tem pouco produto. Mas ela é sensacional. Amor da minha vida. Essa aqui, ó. Anotem. Wet n Wild. Eu amo, amo, amo de paixão essa marca. Ela é barata. E quando eu digo barata, é muito barata. Produto. Tem todos os tipos de produtos. A fixação é boa. Baratinha. E... Sabe? É perfeito. O que mais você precisa? Ó. Vamos lá. Alguém falou que queria ver o preço do blush. Blush da Wet n Wild. 3 dólares. 3 fucking dólares, gente. Tem consciência disso? É muito barato. E você pode pensar, se você não conhece. Você vem aqui e pensa que a maquiagem vai ser horrível. Que a tua cara vai cair se você usar. Mas não, cara. Ela é boa. Eu uso essa maquiagem há anos. Anos, anos, anos eu uso produtos deles. Aí essa base aqui, eu comprei agora. Pra experimentar daqui. Porque eu sempre usei muito o corretivo deles. É... E eu gostei, viu? Ela tem uma cobertura bem levinha. Não é uma... Uma base pesada. Mas... Eu achei ela maravilhosa. 5 dólares também. Então, assim. Anotem. Essa marca. Ai, não quer voltar. A brasileira deixando o negócio ali. Eu vou mostrar a Neutrodina pra vocês, tá? A Jo falou. Te conheci na viagem de Japão com o Estevam. Adoro que tu sempre responde meus comentários loucos do Insta. Ai, gente. Eu faço de tudo. Pra responder vocês sempre. Se não for vocês... Eu faço o quê? Eu lanço o negócio lá. Peço pra todo mundo comentar. Me curtir, me exaltar. E eu não respondo de volta? Eu não entendo. Eu não entendo a gente que faz isso. Sinceramente. Esse daqui, ó. Acabei de comprar. Estou com ele na cara. Nesse segundo, inclusive. Que é um duozinho, ó. De blush com iluminador. Pra poder levar em viagem. Porque, pô. Aí fica de compacto e tal. Consigo levar os dois negócios. E é lindo. Eu achei o iluminador daqui lindaço. Deixa eu ver se no vídeo mostra. Porque às vezes o vídeo não mostra direito. Ah, dá pra ver um pouco aqui, ó. Eu tô usando ele, esse duo. De blush com iluminador. Vamos voltar. O que mais que tem aqui de Cover Girl? Que eu amo. Então, Cover Girl não. É Wet n Wild. O que eu sempre usei deles é esse corretivo. Sempre, sempre, sempre. Ele é muito maravilhoso. Quatro dólares. Eu vou fazer um estoque porque o meu tá no final já. E aqui embaixo também tem, ó. Contorno. Paleta de contorno. Eles têm todos os produtos. Mas, tá vendo? Eles são uma... Tem uma área muito menorzinha, tadinhos. No mercado. Mas é o que eu mais gosto. Ah, olha aqui. Esse é um outro que eu comprei agora também. Pra levar em viagem. Não é exatamente essa cor. Eu acho que foi essa daqui, ó. É um... Tá vendo? Uma paletinha. Mini paletinha. Só com cores básicas. Com cores, né? Que dá pra gente usar em qualquer situação de viagem e tal. Três dólares. Aí, agora a minha necessidade... Quebrei! Ai, gente. No ao vivo, a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Pior que não quebrou, não. Graças a Deus. Tá aqui. Mas é um... É um negócio bem bom. A minha necessidade agora de maquiagem vai ficar menor. Ai, gente. Por que que eu sou assim? Deixa eu mostrar a Neutrodina. Que eu vi que alguém pediu pra ver preço de Neutrodina. E aí, depois a gente vai pra outra área. O que que vocês querem ver depois? Eu vi que vocês pediram eletrônico. Eu nem sei. Ah, deixa eu só mostrar essa base aqui. Que eu sei que ela é bem famosa também no Brasil. Essa da L'Oreal. Vocês usam essa? Oito e setenta. Ah, que linda. A Bianca falou que meu vídeo com as minhas dicas de maquiagem são muito bons. Eu fiz um vídeo. Dois, eu acho. Eu aprendendo a fazer um negócio. Que bom. Você gostou. Fico feliz. Tá vendo? Tem sempre alguém que se beneficia. Cadê a porcaria da Neutrodina que eu perdi? Tem sempre alguém que se beneficia do vídeo. Gente, onde tá a Neutrodina que eu perdi? Consegui perder. Revlon, Nyx, Covergirl. Maybelline. Perdi, gente. Perdi a Neutrodina. Elf, Covergirl, Nyx, Revlon. Jesus, onde foi parar? Em qual corredor que tava? Vânia falou, vitaminas é legal. Ah, é mesmo. Ah, vamos ver a parte de cabelo. Ah, gente. Eu tenho que mostrar um negócio aqui pra vocês. Isso aqui é muito legal, ó. Depois eu procuro a Neutrodina de novo. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é um remédio. Isso daqui é dica pras meninas, tá? Aqui nos Estados Unidos existem vários remédios que a gente, no Brasil, não consegue comprar essa receita. Esse é um remédio, um deles. Aqui, pelo desenho, você consegue ver. Menina, vocês já sabem o que é? Isso aqui é remédio dinicológico, sabe? Desses quando você tá com cã de dias, essas coisas assim. E aqui você consegue comprar essa receita. Então, se você estiver viajando e, às vezes, né? Dá uns ziriguidum aí na tua vida. Saiba que você pode vir aqui no mercado ou na farmácia e comprar o remédio por si mesma sem precisar ir no médico, sem precisar acenar seguro. E você, tipo, vai conseguir se aliviar. Inclusive, eles têm alguns que são mais caros, mas que são dose única. Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Dose única. Não é aquele negócio que você fica, tipo, sete dias colocando tratamento. É só pra trazer um alívio mesmo, sabe? Durante a sua viagem. Até você conseguir ver um médico. Já usei algumas vezes. É bem bom. E é porque eles são mais fracos, sabe, gente? Os remédios daqui nos Estados Unidos. Por isso que tem muita coisa que você pode comprar sem receita. É... Porque são coisas que eles consideram que você vai usar, que você pode usar por si só, sem a indicação de médico e que não vai te prejudicar, sabe? Por isso que aqui tem muita coisa, sim. Vocês sabiam disso? Que tem muita... Muito remédio que você não precisa de... De receita? Ah, que perfume. Eu vi que alguém tinha pedido perfume também. Não consigo lembrar o nome. Desculpa, gente, que eu não lembrei o nome de quem... De quem pediu. Vamos ver. Eu não faço a mínima ideia de preço de perfume nenhum, gente. Eu sou por fora. Mas, ó, Versace. 57. Tem um Dolce & Gabbana aqui, ó, por 50. É tudo de 50 ml esse. Ah, não, mentira. Esse é de 50 ml. Esse aqui é de 90 ml. Vamos ver que mais... Se eu vejo mais algum famoso. Um azarro da vida, quem sabe? Posso saber o que tem aqui? Não tem. Tem pouco, gente. Não vou enganar vocês, não, ó. Aqui no mercado tem pouquinha variedade de perfume, ó. Tem um perfume da Guess por 25. Tem um Polo por 67. Tem um perfume da Colt por 45. Tem muito perfume, não, gente. Eu acho que... Que loja de perfume no shopping é mais... Tem muito mais opção. Acho não, tenho certeza. Olha aqui a parte de malte. Alguém tá perguntando... Raquel perguntou de Rolando qual vai ser seu próximo destino. É, gente, a gente tem que entender uma coisa. Eu estou, obviamente, atrasada nos stories. Eu já fui pra Tampa. Eu já fui pra WikiWatch, que foi a cidade que eu comecei a postar agora. Eu já fui pra Tampa. E agora eu cheguei em Rolando pra poder ir embora daqui a dois dias. Então, assim, acompanhem lá. Seguem acompanhando, porque eu tô postando tudo que aconteceu durante a viagem. Mas agora, agora, nesse momento, vocês me veem ao vivo, obviamente. Mas eu já fui pra Tampa. E vocês vão amar. Vocês vão amar o conteúdo que eu fiz lá, gente. Vocês vão amar as coisas que eu vou mostrar. Muito irado, muito irado. Mas eu tô sempre atrasada. Aceitem isso. O blogueiro de viagem tá atrasado. Geralmente, eles nunca estão onde eles estão postando nos stories. Geralmente, a gente tá sempre em outro lugar. Ó, a Ju tava comigo lá da guia pra Brasileza. Ela falou, acompanha, porque teve muita coisa legal em Tampa. A Isa Menin falou, Thaís, amei conhecer a Crystal River com você. Eu já quero com vocês. Ah, a Crystal River é sensacional, cara. Nossa, fiquei muito apaixonada por aquele lugar. Seríssimo. Ó, vamos lá. Preço de esmalte. Alguém tinha pedido pra ver também, ó. Tem esmalte tudo quanto é preço, ó. Tá vendo? Tem esmalte de seis e pouco. Tem esmalte de sete. Tem esmalte de cinco. Eu não tenho nenhuma marca aqui. Essa marca daqui é bem famosinha também no Brasil, ó. S. Nove dólares esse daqui. Eu não tenho nenhuma marca de esmalte, assim, que eu conheça e que eu ame. Pra recomendar pra vocês, não. Eu não costumo comprar isso aqui. O que eu compro e que eu recomendo muito é esse produto. Eu fiz até um outro vídeo falando dele pra vocês. Cristiane falou, tem joico aqui? Tem sim. Eu acho que tem sim. Eu vou procurar pra mostrar pra vocês lá na parte de shampoo. Daqui eu vou lá pra... Vou lá pra shampoo, tá? Esse produto aqui, ó. Ai! Tá tudo caindo na minha mão. Tirem print se quiserem, ó. Ele custa sete dólares. Isso aqui é um produto pra amolecer cutícula. Amolecer cutícula pra você poder fazer. Pra quem faz a unha em casa. Isso é muito bom. Eu nunca também deixo ficar sem em casa. Eu sempre vou comprar... Não vou comprar não. Já comprei um. Pra levar pra estocar. Porque ele solta muito fácil. Ele ajuda a soltar muito fácil a cutícula. É maravilhoso. Alguém falou aqui também do preço do esmalte OP. Que realmente ele é caro. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. OP, OPI. Aqui, ó. É. 8,35. Quanto custa isso aqui no Brasil, gente? Um esmalte desse. Ai, minha mãe, quero. Quer nada. Quer nada que eu não tenha espaço na minha mãe. Se deixar... Se deixar... Se deixar, minha mãe, gente. Ela quer levar a vida inteira. Quer que eu leve a vida inteira pra ela. Eu já vou comprar creme de Victoria's Secret pra você. Mãe, sossega. Sosseguinha. Grazi tá perguntando o valor de chocolate. Vamos chegar lá. A gente vai lá. Patrícia Bela falou. 80 esse no Brasil. O removedor de cutículas. Nossa, 80. Meu Deus do céu. Ah, aqui, ó. Eu quero achar... Não, na verdade, isso aqui é a parte de hidratantes. Eu quero chegar na parte de shampoo. Pra mostrar a parte de shampoo pra vocês. Mas olha a quantidade de produto de rosto que tem, gente. É pra enlouquecer. Por isso que eu falo. Dá pra ficar horas aqui. Horas aqui dentro. Olhando cada produto. Porque tem muito produto que a gente não conhece, né? Não tem no Brasil e tal. Então você fica aqui, ó. Pra quem gosta dessas coisas, quem quer. Você sabe que é a minha cara. Dá pra você se perder. Simplesmente se perder aqui pra sempre. Dando uma passadinha aqui. A Jô. Gente, mas o que que é um esmalte? Que não ocupa espaço na mala. Pra sua mãe que te deu a vida. Porque tu não conhece minha mãe, Jô. Qualquer coisa que eu mostrar. Se eu pegar e sacudir aqui um sapato masculino. Ela vai falar, eu quero. Minha mãe não tem limite não, cara. Minha mãe precisa... Ela precisa de tratamento. Porque se deixar, ela compra tudo. Ela quer que eu leve tudo pra ela. Tô embora. Minha mãe precisa de tratamento real. Então eu tenho que aprender a botar limite na minha mãe, gente. Infelizmente. Uma verdade. Ai, ó. Ela mandando carinha, carinha. Bem cringe. Ela sabe. Ela sabe que é verdade. Ela sabe disso. Vamos achar o shampoo. Eu quero ver se tem Joico pra mostrar pra vocês. E se não tiver Joico, tem uma outra marca. Que eu quero muito que vocês conheçam. Que eu não sei se vocês conhecem. É... Que eu amo... Não, aqui é tudo produto de higiene, pasta de dente. Será que eu passei pelo shampoo e não vi? Não, eu acho que é aqui. Ah, não. Isso é sabonete. Sabonete líquido. Tamanho desse mercado, gente. Olha que área. Só de chuchinha de cabelo. A Ju tá falando que shampoo é na última. Ô, Ju. Eu tô no mercado da esquina da sua casa, né? No caso. Ah, aqui. Chegamos. Ó. Shampoo é na última. Chegamos, então. Ó, vamos lá. Estamos toda na área de shampoo aqui. Vamos ver se eu acho Joico. Mas eu quero mostrar... A moça tá justamente com o carrinho bem na frente de onde eu quero ir, ó. É isso. Quem sabe faz ao vivo. Que eu quero mostrar pra vocês aqui o ósse, ó. Shampoo maravilhoso que todo mundo ama. Oi, Fabiana. Todo mundo ama. Olha o tamanho desse. Eu comprei até pra levar embora. Que eu tô usando aqui e vou levar embora. 780 ml. 5 dólares. E isso aqui eu sei que é uma diferença gigantesca de preço no Brasil. Porque esse shampoo é muito caro no Brasil, cara. Muito, muito mesmo. E tem vários, ó. Vários produtos que eu nunca vi vender, ó. Pra curva do cabelo. Ih, mãe. Isso aqui eu posso levar pra você, tá? Que é pros seus cachinhos. Pra curva de cabelo, ó. Com sabor e che... Sabor, ó. Vamos comer o shampoo. De coco. Cheiro de coco. E aí você ainda consegue comprar o pack com shampoo e condicionador. Deixa eu dar a volta aqui. Que a moça tá com... Sorry. Pronto. Ela tirou. Olha aqui o pack. Foi esse daqui que eu comprei, olha. Que foi até esse mesmo de volume. 9,80. O packzinho com os dois. Muito barato, né, gente? Um negócio de quase 800 ml. É impressionante. E um vidrozinho pequenininho. Custa muito caro no Brasil. Muito mesmo. Sorry. Tadinha. Ela quer passar pra fazer o trabalho dela. Mas eu também tô fazendo o meu, gente. Vamos ver se eu acho o Joico que vocês pediram. Joico, Joico. Não sei o que fala. E eu quero ver se eu acho também o shampoo que eu queria mostrar pra vocês. É uma marca que se chama John Frida. Vocês conhecem essa marca? Vamos ver se eu acho aqui. Tô tentando mexer o mais devagarzinho possível, gente. Pra vocês poderem conseguir ver as coisas enquanto eu não tô achando. Quero mostrar. Mas deixa eu mostrar esse daqui. Porque essa marca daqui também é bem conhecida, né? Bem conhecido. R$5,75 esse. E se você for comprar o gigante, ó. Olha o gigante. R$750 ml também. Por R$9,85. Isso aqui eu sei que é caro, ó. De... Óleo de argã. Marroco Oil. R$10 dólares. R$750 ml. Imenso. Eu tô achando que não tem Joico aqui, não. Pelo menos não nesse mercado. Eu não sei se vende aqui. Mas se você não conseguir encontrar no mercado, assim, pessoalmente. Quando vocês vierem pra cá, não tem nem John Frida. Que é o que eu quero mostrar, gente. Se vocês não conseguirem encontrar a marca que vocês querem. Vocês entram na Amazon aqui. Entra na Amazon e compra. Na Amazon você encontra tudo. Até minha mãe, talvez. Se você quiser. Você encontra tudo lá. Real, oficial. Olha aqui que coisa curiosa. A L'Oreal aqui, ó. Em vez de ser o Sérvia, eu vivo, ó. Alguns países, assim, quando você vai, você acha o mesmo produto. Mesma marca e tudo. Só que o nomezinho é diferente. A Guia Pré-Brasileiros falou, amiga, Joico tem na Target. Ai, gente. Ai, gente. Parem de ficar forçando eu comprar as coisas pra minha mãe. Eu já falei que ela não tem limite. Vamos pra onde agora, gente? Vambora. Minha mãe tem que ter freio. Eu vou... Ó, aqui tá na época de Halloween, ó. Cheio de fantasia. Cheio de coisa temática. Não, mas não vamos pra onde, pra outra loja não, gente. Vamos pra aqui dentro do Walmart mesmo. A Ju tá falando pra gente, sei lá, pra coisa de cozinha. Que tem muita coisa legal. Mas alguém tinha pedido pra ver eletrônico. Tem eletrônico nesse mercado daqui? Pode ser uma boa mesmo, né? Olhar os precinhos dos eletrônicos é sempre bom. Esse mercado é muito grande. Ó, aqui tem várias coisas pra casa. Ô, glória. Coisa de bebê. Muito. Rua de cama. Mas eu vou tentar achar o... Os eletrônicos. Porque alguém fez pedido de eletrônico tem muito tempo e... Eu tô 10 horas na maquiagem, né, gente? É uma sacanagem. Não tentar achar o eletrônico pra galera. Pô, a maior galera tá pedindo TJ Maxx. Sério, gente? Vocês querem live no TJ Maxx? Engraçado, porque é uma loja que eu não tenho costume de andar. Eu nunca vou na TJ Maxx. Eu nunca entro na TJ Maxx. Essas lojas mais baratas, assim... É... Que vende... Porque pra quem não conhece, gente, TJ Maxx é uma loja que é como se ela... É... Comprasse os produtos de várias marcas. E aí, depois, ela revendesse. Tipo assim, marca que já... Já ficou... Já passou a coleção. E aí não tá vendendo mais. Eu tô aqui nos brinquedos. Porque eu lembro que alguém tinha pedido também. Já acabou a coleção. Ninguém não tá vendendo mais na loja. Aí eles vendem pra lojas estilo a TJ Maxx. Elas revendem, só com um preço muito mais barato. Então você consegue realmente achar coisa de marca com preço bom. Só que a que eu costumo usar... É... Comprar... Não é na TJ Maxx. Tem a Ross, que eu vou bastante. E tem a Burlington, que é uma loja... Se vocês não conhecem a Burlington, vocês precisam conhecer. Porque ela é a melhor dessas. É melhor, melhor, melhor. Porque é tudo muito organizado, sabe? Tem muito produto, tem muito casaco. Ela é maravilhosa. Mas se vocês quiserem TJ Maxx, eu vou lá. Depois a gente faz uma votação lá no meu Instagram. Olha, tá meio caído o negócio de brinquedo aqui, ó. Parece que passou um arrastão nos brinquedos. Ô, gente. O que aconteceu? Vou mostrar alguns aqui. Eu não faço ideia que tipo de brinquedo que tá na moda hoje em dia, ó. Bonequinho Batman, 8 dólares. Bonequinho de Avatar, ó. 15 dólares. Cris. Cris, pegou se eu vi Havaiana. Não vi ainda, não. Daqui a pouco eu posso dar uma passada lá na área de roupa. Mas é um pouco difícil. Você vai encontrar Havaiana, mas em loja Havaiana. No mercado não é fácil de achar aqui, não. Ah, esse aqui eu acho que é famoso. Esse aqui não é aquelas bonecas poli? Não, essa é muito grande pra ser poli, né? Mas vejam aqui, ó. 15 dólares. Ricardo pediu preço de chocolate. Eu vou passar lá. Deixa eu só dar uma passadinha rápida aqui nos brinquedos. Ó. Não faço ideia de quem seja essa boneca, gente. 25 dólares. É bom que Juliana, do Guia para Brasileiros, tá aqui online. E ela vai respondendo tudo que eu não sei responder. Isso aí, miga. Faz a... Faz o meu backup aqui. Faz a minha voz da consciência. Ó, bonequinha Princesa Disney, 8 dólares. Porque se depender de mim, dá pra saber tudo. Olha que lindo... Ai, gente. Quando eu era pequena, eu ia enlouquecer nisso aqui. Carrinho da Barbie. Eu era muito viciada em Barbie. Eu não brincava de boneca, só de Barbie. 18 dólares. Cozinha da Barbie. Olha, 50. Quanto será que custa isso, gente, no Brasil hoje em dia? Senhor, deve ser muito. Porque eu lembro que na minha época já era caro. Ó, as Barbies em si, tudo 8,90. Ó, 8,90, Brasília. Realmente aqui... Muito barato pra ver. Ai, Princesas da Disney. Olha que coisa linda. Ariel. É minha preferida. 9 dólares. Ai, amei. Tem a de Frozen, a Ana. Caramba, tem até a de Moana, ó. Difícil encontrar, né? Pocahontas. Olha que linda, gente. Caraca. Muito bonita. Pocahontas, 8,90. Amei. Vamos chegar, então, agora lá na área de comida? Vamos ver se eu acho os eletrônicos no caminho. Se eu achar os eletrônicos no caminho, eu paro. Se não, a gente vai se direcionar pra comida. Olha, eu burro, né, gente? Eu sou muito burra, às vezes, viu? É porque eu fico confusa fazendo multitask aqui entre andar, conversar com vocês. Boa noite, Lucas. Ler o que vocês estão falando. Não trupicar em ninguém. E achar as coisas que vocês estão pedindo. Então, ó, é só eu olhar aqui em cima, ó. Tá aqui tudo, tudo direcionado. Entertainment, furniture, home office. Cadê? Vamos ver se eu vejo... Electronics. Ó, aqui, ó. Cheguei num pedaço de electronics aqui, ó. Fone da Buz. Ah, que isso aqui é caro em qualquer lugar, né? Glória a Deus. 7,80. 7,80. 380. Caríssimo. Esse outro aqui, ó. 300 dólares. Vamos ver o que vemos aqui. Acabamos que acho que achei uns eletrônicosinho, ó. Ó, essa aqui é tipo a Alexa, só que do Google. 50 dólares. E acho que depois o YouTube vai dar strike em mim por causa dessa música que tá rolando na loja. Mais paciência. Capinha. Capinha de iPhone, ó. 50, caro. Bem caro. Essas coisinhas assim, gente, eu compro tudo no... Tudo na Amazon. Tudo na Amazon. Porque isso é bem mais barato, ó. Ai, mas olha só o cabo de iPhone original. 17 dólares. Que isso. Muito barato. Você vai comprar quanto tá isso no Brasil agora? Sem conto? Acho que é tipo isso. Até porque, né, gente? Agora a gente tá assim, vivendo a nossa vida. A gente bota o pé pra fora de casa sem conto. Olha, esses negocinhos aqui é mó bom, gente, pra dirigir o carro. Eu sempre trago o meu, mas se por acaso você esquecer... Ó, tem uns caros, nossa, de 40 dólares. E tem uns baratinho, ó. De cincão. Valter falou. 150 reais em um cabo aqui. Não, tá bizarro. A Mariana perguntou se eu comprei o carregador da Apple. Eu comprei na Amazon. Não comprei na original, não. Veio o fio original, óbvio, né? Eu tô usando o fio original. Mas o plug que entra na tomada, eu comprei na Amazon. Foi 10 dólares só. Baratinho. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa interessante. Ó, TV. Vamos ver. Aqui, TV, ó. Alguém perguntou. Que é esse? Falou. Filma a TV, Thaís. Pronto, ó. TVzona. 800 dólares. Vamos ver o que ela tem de mais aqui, ó. 4K Ultra HD Android Smart LED TV com Google Assistants. Essa TV está custando... 55 polegadas, ó. Está custando 800 dólares. Nossa, imenso. Não, isso não é 55. 55 deve ser outra. Essa daqui deve ser 75. Isso é muito grande. Vocês conseguem ter noção do tamanho? Tô longe, né? Não dá pra ter noção com a mão. Caríssimo. Caríssimo no Brasil. Aqui tá bom o preço. Olha essa. Maior ainda. 1.000 dólares. Porque uma TV dessa, eu acho que a gente não paga 5.000 reais, não, né? Tô tão por fora dos preços. Até porque... Sério, gente. Eu não sei se vocês estão com essa sensação. Eu sinto que cada dia eu vejo... Eu acho que o preço tá uma coisa. Eu vou comprar de novo e tá 20 vezes mais caro. Drones, ó. Vamos ver. Nossa, acho que não tem DJI aqui. Que era a marca que eu tava pensando em comprar. Esses aqui são uns drone meio genérico, olha. Um dronezinho por 150 dólares. Mas umas marcas que eu nunca ouvi falar, ó. Vivitar. 400 dólares. Phoenix. Ah, não. Tem o DJI sim aqui, ó. O DJI tá 400 dólares. O DJI Mini. Mini 1. Tá com preço bom. Olha, um imenso. Gente, isso aqui deve cair no primeiro voo, né? 129. Desse tamanho. O Lucas perguntou-se quanto tempo eu moro nos Estados Unidos. Bem-vindo, Lucas. Eu não moro aqui, não. Eu tô visitando. Eu vou embora depois de amanhã. Mas eu moro no Brasil mesmo. Eu moro em Sorocaba, em São Paulo. Ó, o Josh falou que 50 polegadas tá 3.500 reais. Ah, tem computador ali, ó. Vocês querem ver o preço de computador? Laptop. Eu não sei se vende Apple aqui no Walmart. Acho que não vende. Mas, ó, vamos lá. Um computador HP. 750 dólares. 8 GB de memória. 512 GB de memória. Bonitinho, ó. Agora, se é bom ou não, já não sei. Porque eu só uso Macbook. Eu tenho Macbook há muitos anos. Na verdade, eu sempre tive Macbook. Eu nunca tive computador PC assim. Vocês acreditam? Eu não sei. Eu não sabia nem ligar quando eu era criança. Ó, outro da HP. 550 dólares. Essas aqui são as configurações, ó. Ah, tem uns smartwatches ali atrás, ó. Vamos lá olhar. O legal é que eu mostro pra vocês, mas não sei o preço de porcaria nenhuma no Brasil pra comparar, né? Só das make. E olha lá. Eu sou muito ruim de preço, assim. Não sei, não. Ah, tem Apple Watch, ó. Apple Watch. Caramba. É isso tudo? Um Apple Watch é isso mesmo, Brasil? Confere isso. 530 dólares. Apple Watch S6. Que isso? Muito caro. Em vários tipos aqui, ó. 6 SE 3. Ó, o 3 tá baratinho. 169. Nossa, achei muito caro. Estranho. A Janaina tá falando na Apple tá 399. Porque, assim, geralmente esses preços são meio tabelados. É difícil num... Ser mais caro, né? Em outro lugar. Que estranho. Bem. Eletrônico. Vamos ver. Ah, tem iPad aqui, ó. Pronto. Tem coisa da Apple sim. Só que, óbvio, né? Se eu for comprar isso, gente, vai na loja oficial. Nayara falou, no Brasil é o dobro, praticamente, o Apple Watch. Cruz credo, gente. Tá difícil, né? Tá difícil comprar as coisas no Brasil. Eu já achei caríssimo 600 dólares. Imagina pagar o dobro. Vamos ver se agora a gente chega lá na parte de comida. Pra vocês verem, finalmente, as glosei. Mas é lá do outro lado. Mas eu vou... Vamos andando. Vamos andando devagarzinho. Games. Não sei se eu passei por parte de games. Eu tô perdida nesse mercado, gente. Olha só. Olha isso aqui. É muito grande. É muito grande. Isso aqui é só um pedacinho do que eu tô. Eu tava... A maquiagem é lá do outro lado. Vocês não tão entendendo. Então, assim, é muito fácil se perder aqui. Eu quero chegar na parte de comida. Gente, vocês têm consciência? Eu não vi Nintendo aqui, não, Jôs. Não vi Nintendo aqui. Eu não comi hoje. Eu tomei café da manhã em Tampa. Antes de eu voltar pra cá. E that's it. Não comi mais nada. Não comi almoço. Não comi jantar. Porque eu tive que sair correndo aqui pra fazer a live com vocês. Não comi. Simples assim. Quando eu desligar essa live, que eu vou... Provavelmente me atracar num hambúrguer gigante, imenso. Porque é isso que eu mereço. Eu tô faminta. Ó. Aqui começa... Ai, vamos ver preço de papel higiênico? Tipo... Culture Nuit do caralho. Mas eu quero muito ver pra ver o que que... Qual que é a diferença de preço do Brasil. Porque me deu... Me deu uma pequena curiosidade. Ó. É sério isso? Seis dólares. Esse saco desse tamanho? Que isso, gente? Muito barato. Que isso? Não é possível. Ai, mas esse aqui parece... Parece uma lixa. Esse não tá bom, não. Ah, até porque no caso é PayPal Tower, Thaís. É de cozinha esse. Não é de papel higiênico, não. Ô, louca. Já ia... Já ia me arrasar toda no... No papel de cozinha. Achando que é papel higiênico. Esse aqui eu acho que é papel higiênico. É... Ah, tá. Agora ficou mais caro. Agora faz sentido. Mas, na verdade, ficou muito mais caro até. Caramba. Ó. Esse daqui tá 12 dólares esse sacão desse tamanho. Esse daqui tá 19. Nossa, gente. Isso aqui tem que ser uma seda, né? Pra pagar 19 dólares nisso. Olha. Muito mais caro do que no Brasil. Chocada. Ó. Aqui achamos... Ui. Desculpa, gente. Achamos coisa mais cara, ó. 10 dólares. Então, dá 50 reais. 45 reais, né? Acho que a gente paga uns 30 num negócio desse, né? No Brasil agora. Ou seja, chegamos à conclusão de que fazer cocô nos Estados Unidos é mais caro do que no Brasil. E essa foi a utilidade inútil de hoje. Tantarantantantantã. Vamos criar a vinheta pra isso. Ai, já tô com tanta fome que eu já tô, ó. Falando bobeira. Falando bobagem. Nayara falou. Vai na seção de água mineral da marca Life. As garrafinhas são ótimas e baratinhas. É descartável, mas uso por mês. E são muito boas. 700 ml. Vamos lá. Vamos olhar. Ah, chegamos aqui, ó. Começamos a chegar na... Nas porcaria tudo. Aqui, ó. O que vocês querem ver. Cookies. Ah, não é cookie, não. Isso aqui é gotinha pra fazer cookie, ó. 1,88. Gotinha pra cozinhar o cookie. Barato. Isso aqui é tudo gota, ó. Uma seção inteira de gota. Caraca. Ai, ó. Olha o tamanho dos corredores. Segura. Olha a largura disso aqui. Só de batatinha. De porcaria. Ô, Jesus. Que isso, ó. Leis, batata leis de todos os tipos que vocês... Ai, por que americano tem bagulho com picles, cara? Quem, quem, santa, sã consciência compraria uma... Uma... Um saco de batata leis sabor picles. Sério, pra mim não faz nenhum sentido. Eu sei que eles amam picles, mas eu não entendo. Tantos sabores maravilhosos, ó. Limão. Até pimenta, mas interessante. O José Marcelo falou, não se faz conversão para comparar. Depende do ponto de vista. Se for pra você comprar coisa pra você levar pro seu país, sim, você tem que converter. Porque você tem que ver se tá mais barato, tá mais caro ou não. Mas, mesmo assim, é... Eu acho 10 dólares caro pro papel higiênico se você comparar com outros tipos de produtos. Que são vendidos aqui. Porque você consegue, por menos de um dólar, comprar água. Por exemplo, com garrafas grandes de água. Então, 10 dólares pro papel higiênico eu acho que continua achando caro, sim. Ó, e aqui tem uns kits, ó. Com vários saquinhos. Faz um mix de Doritos, Cheetos, não sei o que. 8,90. Tomem cuidado, hein, galera. Quando vier aqui. Porque, assim... Vai ser tudo... Aquilo ali é tudo só batata, filha. Isso aqui é tudo só batata. Esse lado é só batata. Porque se deixar, se vocês forem engolidos pela loucura de comidas americanas, dá pra se perder. Eu tento comer umas porcaria, porque, né? A gente não sou filha de Deus. Mas tudo tem limite. Ah, isso aqui que o Diego fica louco, ó. Isso aqui é um corredor inteiro só de cereais, ó. Tudo isso aqui é marca de cereal. Cereal de todas as maneiras que vocês puderem imaginar. Tem, ó, os cereais mais fitnezinhos. 5 dólares que a gente não conhece. E aí começa a chegar... Os negócios mais gordos, ó. De mel. 3,40. Tem... Vamos ver se a gente vê aquele... Sabe aquele Fruit Loops? Vocês veem... É... The Big Bang Furies. Eu sempre lembro desse... Desse cerealzinho Fruit Loops por causa do... Do personagem. Como é que é o nome dele, gente? Howard. Howard. Lembrei. Olha. Um cereal de Pokémon. Que lindo. 4 dólares. Ai, dá vontade de comprar só porque é de Pokémon. Muito lindo. E tem de tudo. Tudo. Isso aqui deve ser famosa, essa menina também. Dos Flintstones, ó. 3,28. Eu não sou fã de cereal, não. Olha. Vila César. 4 dólares. César Dias falou. Chegou a parte que você ama, Diego. Chegou mesmo. Aqui. Alguém falou Reese's, ó. Eu vi alguém gritar Reese's aqui. Acho que foi a Loa. Ó. Um cereal de Reese's. 4 dólares. Pra quem gosta de Reese's, cara. Tem muito produto aqui. Muito mesmo. Reese's, pra quem não conhece, é um chocolatinho. Ele é, tipo assim, ó. É chocolate por fora. E aqui no meio é peanut butter. Que é manteiga de amendoim. Que eles também são viciadíssimos aqui, né? Eles gostam muito. Aqui. Fruit Loops. Achei. Hei, hei, hei. Gigante esse negócio. Olha isso aqui. Caraca, chega a ser pesado, gente. Chega a ser pesado esse bagulho. Quanto tem? Quase um quilo, ó. 793. 5 dólares. Eu tô muito desculpada. Eu tô desculpada. Eu não queria te amar. Não, não. Obrigada. Quase foi atropelada. Mas tamo vivo. Tamo vivo aqui. Tamo vivão. Vamos olhar aqui outra área de comida. Diego não tá respondendo, mas tá tremendo vendo isso o crilho. Diego, gente, ele deve tá, sei lá, ter botado a live pra assistir e ter que tomar banho. É a cara dele. Cara dele, isso. Só pra poder fazer volume aqui, ó. Vocês acham que a gente faz volume nas nossas lives também? Ah, eu cheguei numa parte zero interessante. Que é tipo, farinha. Ah, olha, ele respondeu aqui, ó, cara de pau. Respondeu. Ah, olha aqui, temperos. Cara, pra quem cozinha também, ó, isso aqui é loucura. Muito tipo de tempero diferente. Tudo bem que, assim, eles têm um tempero bem industrializadão aqui, né? Mas tem umas coisas maneiras que dá pra você catar no meio. Aqui, cara, é paraíso de compra, né, gente? Não tem como. Cinco dólares o negócio tem que perder esse tamanho. Tudo que você quiser, você vai encontrar ele aqui de alguma forma. Se você não achar no Walmart, você vai achar em outra loja, você vai achar na Amazon. O que não falta é... É coisa pra comprar aqui. Acabou que eu não achei ainda as guloseimicina, os doces, que era o que eu tava tentando vir e procurar. Vamos ver. É cheio de gente aqui, cara. Janaína falou, e o preço da carne? Não sei. Podemos ir lá, olhar. Mas não vai ser barato, não. Pode ter certeza. Carne aqui é caro. Olha aqui, ó. Reeses. Tem reeses aqui de todos os formatos diferentes. E agora tá cheio de especial de Halloween, ó. Em formato de morceguinho. Por causa... Porque é dezembro. Três dólares esse saco. Ai! Milena Neto falou, tem Whey por aqui? Tem, vende Whey, com certeza. Eu não sei se tem dentro do Walmart. Vamos ver se a gente cruza por eles. Mas geralmente quando eu vou comprar essas... Essas coisas assim... Fitness, Whey... Sei lá. BCAA. Qualquer coisa do tipo. Eu compro numa loja chamada GNC. Que ela tem tudo. É tipo uma loja fitness, sabe? Tem tudo, tudo, tudo. Eu falei porque é dezembro, gente? Não... Não liga, não. A minha alma, ela já tá fora do meu corpo há muito tempo. Vocês não têm noção como que eu tô cansada dessa viagem. Era outubro. Errei de novo, Rafaela. Outubro. E eu falando de setembro. Eu tô, assim, num nível de cansaço que realmente não tem explicação, gente. Eu já tô quase dois meses fora de casa. Não sei se vocês lembram, mas eu saí pra Costa Rica, lembra? Eu fiquei 20 dias só na Costa Rica com o Diego. Depois eu fui pra Nova Iorque. Depois eu fui pra Las Vegas. Crystal River. WikiWatch. Tampa. E agora eu tô em Orlando. Então, assim, eu tô muito tempo fora. Então eu tô... Eu tô exausta. Exausta. Então, desconsiderem se eu falar alguma coisa errada. Vou mostrar o café aqui, ó. César tá falando produto de academia que meu sobrinho Diego ama. Ama, mas não tá treinando, né? Dois porra ao vivo. Falo mesmo que não tá treinando. Ó, café. Esses cafés, eu sei que eles também são bem caros, os cafés do Starbucks no Brasil. Mas eu não sei o quanto. Porque agora com, né, convertendo, eu acho que não vale a pena mais levar. Porque tá 10 dólares, ó. Eu gosto bastante desses cafés deles. Mas de repente um pequenininho assim, ó, pra provar um café diferente. 5 doleta. Isso aqui é... Ó, o café original daqui deles. Dunkin' Donuts. Nossa, o café do Dunkin' Donuts é mais caro do que Starbucks. Olha que curiosidade. 11,90 do Dunkin' Donuts e do Starbucks, 10, 9,98. Caraca. Que curioso, né? A Vânia falou que o café tá custando 28, aí. Então não vale a pena levar daqui, não. Definitivamente. Ó, isso aqui tem umas... Olha que engraçado. Você vai falar que isso aqui é uma embalagem de café? Não parece que é um... Um negócio pra fazer limpeza da casa? Você vai comprar, vai jogar isso aqui por dentro do vaso pra poder desinfetar? Café, gente. Descafei nada ainda por cima. Engraçado. É umas embalagens engraçadas. Olha, olha esse outro. Tudo bem, é... É o café prensado. Só que parece que é uma embalagem de manteiga, né? Quando você olha assim de longe. Ai, gente. Me divirta no mercado. Eu gosto muito. Não só aqui nos Estados Unidos, porque as coisas são baratas. Mas tudo quanto é país que eu vou, eu tiro uma tarde, uma manhã. Alguma coisa pra ir no mercado, assim. Porque você conhece muito da cultura local vindo em mercado. Ah, não. Olha isso, gente. Olha o tamanho da embalagem de picles. Eu falei que eles são loucos por picles. Picles em conserva. Que Deus me livre. Já pensou ter isso aqui em casa pra comer um petisquinho com a cerveja? Se alguém me serve com isso aqui junto com a cerveja, eu vou embora. Pega a cerveja e vou embora, né? Deixa o sol picles pra trás. Que nojo. Desculpa quem gosta, mas... Sério. Parece aqueles negócios de... De filme de terror. Sete dólares um negócio desse tamanho. Caraca. Ó, e aqui as manteigas de amendoim. Peanut butter. Que eles amam. Gigantaço esse aqui também, ó. 5,65. Pra quem gosta, tem marca pra caramba, ó. E olha de Nutella. Olha o tamanho da Nutella. É de quanto que é essa? Quase um quilo, ó. 950. Tá, 8 dólares. Isso aqui, isso aqui, isso aqui eu gosto. Isso aqui vai comigo. Quer que eu leve a mão na Nutellona pra casa? Faça seus pedidos. Faça seus pedidos porque eu não vou ter mais tempo, não. Quando terminar essa live, eu já compro os bagulho e levo embora pra casa. Mara falou Nutella é delícia. Nossa, é muita. Muito bom. Priscila, aquela teletransporte. Ah, eu sei, Priscila. Mas a partir de novembro... O negócio vai ficar bom. Vai abrir tudo de novo pra gente poder vir direto. E não vai ter mais esse negócio de quarentena. Todo mundo vai poder vir pra cá. Vai voltar a ser tranquilo. Ah, olha esse chocolate aqui, ó. Ele é bem bom, vocês conhecem? É... Girardelli o nome dele. Vende muito aqui. 10 dólares. Só que você consegue nessas lojas também, Ross e tal, achar ele bem mais barato. Direto você encontra, principalmente esse, Girardelli. Tem muito promoção nessas lojas. Ó, Lindt. 10,50. Ó, olha a barrinha do Lindt. Que costuma ser bem cara, né? 2,80 aqui. Ai, vou levar algumas. Já tô eu fazendo minha lista mental aqui de tudo que eu vou comprar. Jô quer saber a caixa de ferreiro. Tá caro. Ó, a caixa de ferreiro Rocher tá quase 11 dólares. Isso aqui tá caro. Ah, isso aqui é bem bom, ó. Ah, não, não é esse, não. Isso aqui é um outro de Kinder Bueno. Tá 4,76. Mas não era o que eu tava pensando. Pensando o que era. É que tem um chocolate desse da Bueno, que não vende no Brasil. Mas eu acho que é na Europa, né? Aqui nos Estados Unidos, não. Que é muito bom que eles são uns filetinhos assim e vende uma barra imensa, igual aquela. Ó, Reese's. Mais Reese's. Eu falei que tem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Você vai encontrar Reese's. 2 dólares. Ó, vai andando. Tudo Reese's, mil. Tweaks, Hershey's. O que mais, gente? Tem mais alguma coisa que vocês querem ver? Antes de eu seguir meu rumo? Aqui, ó. Parte de mercado mesmo, né? Fruta, verdura, legume. Gente, mergulho uns legumes tristes, né? Exausto, ó, tadinho. Ô, meu Deus. E os pimentões parece que são aqueles da casa da avó, né? Que faz decoração. Fireball, Mariana. Ah, não, Mariana. Fica na tua. Mariana é minha amiga, tá, gente? Então eu posso xingar ela ao vivo. Eu não vou lá pra Fireball nenhum. Fireball lá do outro lado. Eu acho, deve ser. Vamos olhar o preço da carne. Não vai ser mais barato. Aí, pronto. Agora a Tainá quer saber o preço da cerveja. Tá bom, gente? Eu vou levar vocês lá no álcool. Eu nem gosto, né? Nem vou, quem sabe, levar uma caixinha pro meu hotel. Mas eu tô indo só pra levar vocês, tá? Não é por causa de mim, não. Ó, vamos ver a carne que tá aqui. Carne moída, tipo hambúrguer, ó. Dois hambúrguer grandão, seis dólares. Hambúrguer grosso, ó. Vamos ver se tem carne ali, filé. Ó. Esse corte que eles usam muito aqui, ó. Sirloin. Quantos gramas que tem esse, é... Putz, é libra, né? Sei lá. Não faço ideia. O preço da libra tá R$7,82. Então, ele deve ter um pouco mais de uma libra. É... Um pound, R$9,46. É pesadinho. Vocês sabem quanto que é a conversão da libra pro quilo? Eu não sei direito, não. Porque é só com o peso, né? Que vocês vão conseguir ter noção real, assim, da diferença de preço. Ó, rebuy. Nossa, pesado, hein? Bem pesado esse rebuy. R$26, ó. Ó, uma libra é 400 e poucos gramas. Pra vocês poderem ter uma noção. Aqui deve ter duas libras, ó. R$26. R$26, o rebuy. Bem pesado. Nossa, tá muito gelado aqui. Vocês não tem noção. Ó, uma carnizinha já cortada em fatiazinha. R$8,70. Isso aqui tá mais leve. Olha, o aguinho bife. Olha! Deve ter... Ah, desse preço aqui. O aguinho bife. Tá falando R$5, impossível. Ah, aqui em cima, ó. Tem um pedacinho de steak, ó. Um steakzinho. Tô tentando ver quantas libras tem. Menos de uma libra. 0,7 libras. R$27. Mas aí já é carne premium, né, gente? É o aguinho. Ó o angus. New York Strip. Angus também. 0,7 libra. R$12. O que vocês estão achando do preço da carne? Tá bom ou tá ruim? Esperar o moço passar aqui. Ó a fruta. Banana R$59. Mas as frutas daqui, gente, olha... Vou falar pra vocês, é... Opinião pessoal, tá? Eu não gosto. Quando eu tô aqui nos Estados Unidos, eu passo... Eu vou fazer, né... Quase 30 dias aqui. Eu passo quase 30 dias sem comer fruta. Porque elas são tão... Azedas, comparado com o sabor que a gente tá acostumado. Porque a fruta do Brasil é maravilhosa. Então, eu não consigo comer fruta aqui, não. Ó, 0,9 libra. Esse daqui é o porquinho, ó. Tá de porco. R$4,77. Bem barato. Preço bom. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo... Ó, uma carne pra fazer tipo assada já temperada. R$6,30. Quanto que ela tem de peso? 1,8 libra. Esse aqui tá bem bom. Pô, já pronta, ó. Só enfiar no... No forno. Rafaela falou. Isso tá bem mais caro aí, comparando... Antes da pandemia. Mas aqui também está caro. É, gente. É o que eu falei. As coisas no Brasil estão... Muito caras agora. Então, é uma comparação meio difícil. Olha esse aqui. Caraca. Quatro libras. Quase cinco libras. De frango. Muito grande. Muito pesado. Dez dólares. Isso tá barato. Porque, assim, é muito frango. Se você converter ainda por cima, dá R$50. O frango tá pra hora da morte. Pra hora da morte de São Paulo, pelo menos. Não sei como que tá na cidade de vocês. Eu não sei de onde vocês são. Eu não sei de onde vocês são. Conta pra mim. Qual cidade ou qual estado vocês moram? Eu vou chegar lá no... Nas bebidas alcoólicas pra gente ver. E eu vou ver se é mais alguma coisinha legal aqui no meio do caminho. Ah, deixa eu mostrar isso aqui. Eu gravei stories hoje sobre isso pra vocês. Vai porrada daqui a alguns dias. Vocês conhecem esse negócio chamado grits? Isso daqui é um... É um negócio que eles comem no café da manhã. Que é uma mistura de... É... Ai, como é que é o nome? Mingau com canjica. E aí vocês conseguem fazer pro café da manhã. Ou então salgado, ó. Com queijo. E como acompanhamento de outros pratos. Um negócio muito diferente. É muito típico aqui na Flórida. É... Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, experimentem. Ó, Suzana vem de Pernambuco. Nayara de Goiânia. Gabriela Soares de Fortaleza. A Vânia vem de São Paulo. Priscina Ascensão de Santos. Tainá de Minas Gerais. A Jô de Florianópolis. Glaucia de São Paulo. Opa, tá bem diverso, hein? Bruno do Rio de Janeiro. A Rita de Curitiba. Priscila Azevedo de Osasco, São Paulo. Ai, que legal, gente. Vocês estão bem misturados, ó. Aline do Rio. Chegamos aqui na parte de bebida. Vocês querem ver o preço da água? Já na Hina de São Paulo. Isso aqui é água destilada. Isso aqui é estranho. Ó, isso aqui é água de nascente, ó. Quanto tem aqui? Um galão, ó. Um galão é quase quatro litros. Tá vendo? Ah, tá sem preço. Deve ser o mesmo preço desse daqui, ó. Que é R$0,98. R$0,98. Quase quatro litros de água. Vamos olhar uma água mineral de verdade, ó. Essa aqui é uma água que eu costumo sempre comprar aqui. Essa marca. Porque ela é boa e barata. Deve ser um galão aqui também, ó. R$1,14. Tiago... Um galão é quatro litros, tá, gente? Praticamente. Tiago Cristo, Rio de Janeiro também. É, meus carioca. Vamos ver a coquinha. Coca-Cola Diet. Ah, isso aqui é uma curiosidade minha, gente. Eu sou fissurada em Coca Diet. Diet especificamente. Não zero. Aqui tem zero também. Tem zero e tem Diet. A Diet... Ela vendeu vendia no Brasil durante muito tempo. Hoje em dia é bem difícil de encontrar. Às vezes eu acho no pão de açúcar difícil. Mas aqui nos Estados Unidos tem tudo quanto é lugar, ó. E qualquer lugar que eu vou... Tá R$1,96. Qualquer lugar que eu vou, assim... Lugar de hambúrguer e tal. Tudo eu sempre peço Coca Diet. Só Diet. Porque aqui é o lugar que eu tenho a oportunidade de conseguir realmente beber a Coca que eu gosto. A Jô Cruzes. Ah, eu sei. Tem muita gente que odeia. Eu acho uma delícia. E tem que ser Diet. E tem que ser de máquina. Dá aquelas bem aguadas. Ai, que coisa gostosa. Adoro. Ó, chegamos na cerveja. Vamos lá. Bebidas. Ai, eu amo essa serva. Lagunitas. Vocês conhecem essa IPA? Ó, deixa eu ver se esse é o preço da Lagunitas. Ó, Lagunitas. R$10,48. O pack com seis. De IPA. Blue Moon. Essa também é muito boa. Vamos ver. Essa tá R$10,48 também. Vamos ver se a gente acha aí cervejinha mais normal aqui do dia a dia. Ó, a Heineken. Pack de seis da Heineken, R$7. Essa, vamos ver que mais. Coroninha, coroninha. Vamos ver o preço da coroninha. Aqui, esse pack, ó. Dezoito latas de corona por 15 dólares. Dá pra fazer uma festa. Vocês vissem o tamanho, gente, do meu quarto, do meu hotel. Dá pra chamar. As 150 pessoas que estão online aqui, a gente fazia um festão. Comprava as servas tudo aqui, ó. Imenso, cara. Vocês vão ver nos stories depois. Não conheço essa, ó. Michelle Ultra. R$8,98. O que vocês estão achando do preço da cerveja? Vamos ver a Bud. O pessoal gosta muito de Bud Light aqui. Eu sou fã, não. A Bud Light 24 latas, R$13,73. Muito barato. E a Bud Weiser, 18 latas por 15 dólares. R$14,98. Vinho. Fireball. Não sei se tem não, Mariana. Você tá me dando muito trabalho, Mariana. Vamos ver se eu acho o Fireball aqui. Mas eu não achei deste lado, além de vinho. Tem uns vinhos com uma máscara fajuta. Esse vinho aqui é muito famoso aqui. Barefoot. Vocês já viram vender no Brasil? Eu já vi algumas propagandas dele. Ele é bem famoso, ó. Tudo bem. É uma garrafa bem grandona. R$18. Mariana, queria só perturbar mesmo. É, filha. Que bom que tu queria se perturbar, porque eu não tô achando, não. O negócio que tu quer. Caca, tá muito frio aqui, gente, nessa região. Você não tem noção como tá frio aqui nessa área de geladeira. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram ver? Porque se não tiver alguma coisa específica, eu vou... Vou-me embora. Vou-me embora que eu tô, ó. São mais de 9 horas da noite aqui e eu tô com café da manhã na barriga. O bagulho tá louco. Olha isso aqui, que interessante. Isso daqui é uma máquina que você pode... Tipo que eu fiz um filtro, na real, sabe? Que você pode encher a sua garrafinha de água. Você vem com a sua garrafinha, coloca aqui e enche. Marcelo, vê se tem corote. Ô, Marcelo, tá querendo demais, né? Certeza que não tem. Não tem corote. De jeito nenhum. Glaucia falou, mala de viagem, por favor. Glaucia, eu acho que não vende mala aqui no Walmart. Eu também compro mala na Ross, na Burley. Então, eu até comprei uma mala aqui. Porque eu ganhei tanta coisa, gente, nessa viagem. Que eu tive que comprar uma mala. Depois eu mostro pra vocês nos stories. Ela custou 45 dólares, uma mala grande. Eu sabia que a minha mãe ia se... Ia se pronunciar. Vai comer, filha! A minha mãe fica com medo que eu vou desmaiar aqui no meio da live a qualquer minuto. Naiara, eu não vi essa mineral da live, não. Whisky, não achei. Pode ser que... É porque eu já tô lesada de tanta fome e não tô enxergando. Pode ser. Bem incapaz. Vamos ver se eu me viro, eu viro aqui. Bem capaz, gente. Que o whisky tivesse na minha cara. Que a água tivesse na minha cara. Toda a minha cara eu não tô enxergando. Não duvido. Porque eu tô lesada a nível hard. Então, por isso que eu acho que eu vou finalizar. Vou comer. E sabe o que eu quero que vocês façam? Primeiro, muito feliz. 150 pessoas aqui na minha primeira live. Tô muito feliz mesmo. Gente, assim, o apoio de vocês de estar aqui é incrível. É sensacional. Eu tô há oito anos já trabalhando com isso. Vocês sabem. Mas já há pouquíssimo tempo, né? No YouTube. Então, cada passozinho é importante. E ter vocês aqui do meu lado é incrível demais. Porque tudo é um recomeço, né? Aqui o YouTube é um começo, novamente. Tô feliz que vocês gostaram da minha primeira live. Tô amando. Enquanto eu tô falando, vocês estão mandando elogios sobre o meu ser humano. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer. Segunda coisa, eu quero que vocês vão lá no meu Instagram. Pode ser na última foto. Acho que a última coisa que eu postei foi o Will's. E fala onde vocês querem que eu faça a live amanhã. Que aí eu levo vocês amanhã. Amanhã é o meu último dia aqui. Eu vou, com certeza, gravar vídeo pra vocês no Outlet. Tá? No Premium Outlet. Vai ter vídeo no YouTube sobre isso. Porque live vai ser mais difícil. Porque eu vou ter que entrar em muita loja. Então, vai ter loja que não vai deixar gravar. Então, vai ser um pouquinho mais complicado fazer live lá. Mas vai ter vídeo de preço de farmácia. Preço de Outlet. E eu tô pensando em Disney Springs. Amanhã. Pode ser aqui. Pode ser uma boa, viu? Fazer uma live lá. Ou vai ser live. Ou vai ser vídeo. Me falem lá na última foto o que vocês querem. Se vocês querem TJ Maxx. Se vocês querem Ross. O que vocês querem, tá? Deixa eu ver aqui as últimas mensagens antes de ir embora. Te amo, mãe. Ceda. Parabéns. Manda um abraço pro meu sobrinho Diego. Pode deixar. Que assim que eu voltar em casa, eu vou abraçar ele. Morrendo de saudades. Guido, parabéns e se cuide. Obrigada. Beatriz, saudade. Vai comer algo gostoso. A Ju, adorei a live, guria. Ai, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz, viu? Muito mesmo. Na próxima a gente se vê amanhã. Tô esperando vocês no Instagram pra gente decidir amanhã pra onde a gente vai, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a próxima.